Se meu filho chorar, você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Carrochinha preta Eu era uma menina, linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu Você correu, correu Fiquei de friozinho, aumentei os filhinhos Você me abandonou e nem olhou mal pra mim Bota um leite nenhum, o meu sofrerinho E você raparigando com as outras por aí Não é você que passa fome, não é você que desce chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Não é você que passa fome, não é você que desce chorar Você foi homem na hora da cama Tem que ser homem pra suas contas pagar Eu era uma menina, linda, linda E você foi chegando, me seduzindo Eu fui me apaixonando Eu fui me apaixonando e você foi me iludindo E deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você sapato Parapapapapapapapapapapapa Morro do Dendê Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pro PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus! Dizem! Olá! Ah, papakabapapapa-papapapa-papapapa Papara-papa-papa-papapapa Logo ati-pum